Porra, menor, papo 10, menor, não aguento mais a porra desse albedo na live do long gameplay, meu nobre Porra, menor, já falei pra vocês que a gente tem que matar esse moleque, papo 10 mesmo Porra, ninguém, porra, o moleque é furry, menor, ele é furry, menor, tá ligado, essas porra Moleque ficar batendo punheta pra pornô com bichos, caralho, mano Bagulho erradão, entendeu? Porra, menor, uma bagulha estranha, mano Ué, mas isso aí, porra, cada um que sou cada um, entendeu, menor, mas porra Eu não quero o mal dele, não, moleque, o moleque é da hora Moleque, olha só, meu nobre, o albedo, ele é vazio por dentro, menor, abre Ele não tem nenhum sentimento, entendeu, moleque? Ele não é humano? Você tá entendendo? Aqui, olha, igual eu Ele é igual eu, mano, ele não tem, caralho, ele não tem um coração, mané Será que ele é irmão do albedo, velho? Que porra é essa aí, viada? Essa porrada é estranha, menor, não tô curtindo essa porra não, menor Eu tô ficando maluco Caralho, menor, eu tenho um plano pra eliminar o albedo da face da terra, menor Bora fazer um evento cosplay furry, menor, abre Olha só, não vou vestir roupa sexy não, tá, gente Eu, hein, pelo amor de Deus, sem sexualizar as mulheres do mundo dos games Porra, se bem que isso é uma boa ideia pra fazer vídeo no YouTube, menor Top 10 sexualidade do mundo dos games Oi, meu nobre, cheguei Albedo, sai daqui, mulher Meu Deus, albedo, caralho, albedo, sai daqui Ah, meu nobre, olha só, vamos parar com essa parada aí, entendeu Essa puta aí que tá acontecendo aí, hein Olha só, albedo, é o seguinte, menor, abre Ninguém gosta de tu, albedo É isso aí Porra, mano, e daí que eu sou furry, menor Qual o problema, porra? Tchau Tchau Ninguém gosta de tu, albedo